Meu nome é Silvio Tacata, eu sou um mestrado em Sendo de Informação, o que eu estou trazendo para hoje é um trabalho que eu estou ouvindo, está bastante adiantado, mas estou trazendo um curso de ensinamentos que envolvem a NAPA da aplicação de recursos de inteligência coletiva nas ferramentas de ATSM baseadas em arte. Vamos ver o que é isso e qual foi a motivação para esse trabalho. Eu tenho uma formação basicamente de mercado automobilístico, como gestor de TI, responsável por a prestação de serviços de TI entre as empresas e de serviços multinacionais. E basicamente nós usamos como referência para você fazer essa gestão ferramentas de boas praças, como por exemplo a arte. O arte é uma ferramenta de boas praças que nada mais é que um firmware com vários processos que auxinam a empresa a fazer o gerenciamento, desde a abertura de uma requisição de serviços até você fazer uma melhoria contínua, gestão de incidentes, gestão de problemas, e assim vai. São processos que se integram. E o arte vem evoluindo. E junto com o IT, o IT é uma didática, uma literatura. Então, as empresas precisam de uma ferramenta que elas estão denominando de uma ferramenta ITSM, que é Informeira de Technology Service Management. E essa ferramenta, ou ela pode adotar o arte ou ele pode adotar qualquer outro framework. No nosso caso, o foco do trabalho é ferramentas ITSM voltadas pra arte. Ao mesmo tempo que nós acompanhamos a empresa, acompanhamos essa evolução da arte, que é bastante focada em processo, como usuário e vendo a empresa de dentro pra fora, nós verificamos toda essa movimentação da web, que gera informação, que gera conhecimento, que já foi destacado pelos colegas aqui, que é essa inteligência coletiva que vai formando conhecimento. Então, nós passamos dessa evolução passando da web 1.0, que é você ser o consumidor da web 2.0, você ser produtor de informação. Então, nesse momento, a informação começa a ser criada, começa também o gerenciamento dela. Até você chegar a um conceito, que marca aqui, que é as empresas denominadas enterprise 2.0. que nada mais eram que são empresas que conseguiram internalizar ferramentas da web 2.0 dentro da empresa. Mas aí, o que se enxerga é um distanciamento. A gente não observa que isso está convergindo. Então, a grande questão que eu busco nesse trabalho é identificar se a ITU e essas ferramentas de inteligência coletiva, pode citar WIC, Messenger e várias outras, elas estão sendo integradas, estão sendo absorvidas nessas ferramentas da ITSM. Eu vou dar um exemplo. Você tem bastante ferramentas de Facebook, Messenger, ou seja, toda uma comunidade social, uma comunidade virtual que trabalha, que gera informação, que você não enxerga nessas ferramentas. Então, tá? Foi adotada, desenhada com a metodologia, né? Tá, então, o objetivo é esse, né? Então, você analisar e a metodologia, estou lá, quase um termo, né? Mas a metodologia é basicamente essa daqui, tá? Propõe-se buscar na literatura todos os trabalhos executados que identificavam propostas dessa internalização na literatura. Por exemplo, na literatura você encontra uso de machine learning para você fazer gestão de incidentes, você encontra uso de WICs, mas de uma forma de uma WIC semântica para as empresas, né? E, ao mesmo tempo, você busca, a gente busca identificar quais são os ferramentas da ITSM e do mercado. Então, para você fazer essa coleta, adota-se alguns critérios, como o Bugatti, por exemplo, que é uma grande empresa pesquisadora que identifica essa riqueza, né? E empresas certificadoras de arte, tá? Então, juntando isso, você consegue fazer esse mapeamento, realmente essa análise que é proposta, que é uma análise qualitativa do quanto que a arte e a inteligência coletiva estão em sinergia, estão integradas para que possuem melhorias, né? Então, só para finalizar, né? Realmente, o objetivo é esse, mas é uma metodologia desenvolvida para a área de TI, mas também pode ser adotada por várias outras áreas, tá? E o que se busca também é realmente identificar essas tecnologias e potencializar essa adoção pelas empresas, até porque ela possa, que as empresas desenvolvedoras de ferramentas de softwares e as empresas que geram demanda, as consumidoras possam fazer essa demanda para que esse ciclo entre estudo e prática comece a movimentar e possa ser mais visível para quem trabalha e que está no lado, assim, mais crucial de gestão de TI, né? É isso. Obrigado.